Bem, cara, eu quero agora já avançar um pouco no tempo, você esteve no Olimpia ano passado. Deixa eu até mostrar pro pessoal aqui. Você foi no Olimpia, você encontrou um pessoal lá também, você encontrou o Roy Winkler, você encontrou o Vince Taylor, o Larry Wills, o Brent Warren. Como que foi a sua viagem pro Olimpia e como que foi a experiência como um todo lá pra você? Isso, território é muito, mais ou menos interessante. Primeiro, eu quero falar, muito obrigado a empresa Black School que me ajuda a viajar, Orlando. Eu penso, muitos atletas querem, só vijo, por favor, vijo a Olimpia. Isso é um importante momento para o bodybuilding, para o bodybuilding, isso é uma ativação. Mas eu não falo inglês e eu viajo sozinho. Pessoas que trabalham na Black School, trabalharam na Black School. Mas eu tudo sozinho, minha esposa não comigo. E moça é mais ou menos bom, mas não perfeito, perfeito. Eu vejo Samson Dauda, Narial, Rádio Chupan, muita qualidade, muito grande, sensacional e incrível. Isso é bom me mostrar para a motivação, para treinar, para a rotina e foco também vou na Olimpia. Quem foi o cara que mais te impressionou quando você viu lá? Foi o Samson, foi o Rádio? Como o China tem UAU? Eu penso no Rádio Chupan. Rádio Chupan, isso... Pessoas que não estão cansadas na pose, muito energéticas, muito, muito. Mas todas as pessoas sabem que no dia, no campeonato, atleta muito cansado, e finish a água, não comer, mas energética, Rádio Chupan, no campeonato Olimpia, incrível. O Gudivito, e você viu, o Rádio Chupan ficou em segundo lugar na Olimpia? Você concordou com o segundo lugar dele? Você mostrou que o Rádio Chupan é o 2-9? Ah, que número um? Ah, o Derek, né? Derek. Eu penso sim, o Rádio Chupan, isso é o número 2. Isso é certo, porque o Derek, isso é a proporção, a forma V, entende? Certo. Mas... Como é a estatueta? É a silhueta. Isso aqui. Silhueta? Silhueta. Troféu? Ah, tipo trofeu. Trofeu, entende? Certo. Como, como presente na campeonato. Entendi. E o que você achou do Rádio, agora no Arnold? Você acha que ele melhorou? Você acha que foi bom? O que você achou? Eu penso igual que na Olimpia. Muito boa qualidade. Tudo, boa energia. Level, level qualidade. Eu quero, antes eu quero o Derek, número 1. Agora eu quero o Rádio, número 1. Entendi. É, agora, entendi. Entendi, agora ele melhorou e tudo mais. E o Samson Dauda? Você viu ele bem de perto. Ele é muito grande. Mas muito se fala que ele tem que condicionar mais, que ele tem que chegar mais seco, mais definido. Você concorda? Você acha que é possível? Como que você enxerga a situação do Samson hoje? Samson hoje é um atleta open categoria que é muito grande. Muito bom para a Porsche. Por quê? Muito difícil para a Porsche é bom quando o atleta é muito grande. Seis. Altura. 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 Sim, mas o Samson Dauda é muito bom. Eu penso que na Arnold, Ohio, o Samson Dauda é menos qualidade que na Olimpia. e eu vejo o Rosta que é o Samson Dauda mais cansado na isso, tio Fernando. Mais cansado? Pois é. O que eu vi, cara? Ele competiu muito tempo seguido. Competiu no Olimpia, depois no Arnold, depois no Olimpia de novo, depois no Arnold. Eu acho que isso deve prejudicar um pouco a performance, né, Vitale? A Ita Chuchu está atrapalhando. É o progresso de força. 100% você fala certo, Miguel. É cansado mesmo. Cansa. A Ita Chuchu está atrapalhando. A Ita Chuchu está atrapalhando. Obrigado.